Hoje ele trouxe um convidado mais que especial, Reina Brandini, trouxe pra gente o Léo Regatieri. Seja muito bem-vindo, Léo. Tudo bom, querido? É um prazer em recebê-lo. Oi, meu amor. Como você tá? Você tá bem acompanhado. Sim, Deus. Vamos falar um pouquinho da obra de arte? Vamos falar um pouquinho, a gente fala, ó, obra de arte, arte. Arte faz parte da arquitetura? Que ligação que tem a arte com a arquitetura? Obrigada por ter vindo, boa tarde. Obrigado, Sara. Primeiro, quero agradecer o convite, você, o rei. E a arte e a arquitetura estão extremamente ligadas. Caminham juntos. E eu costumo dizer que quando a casa da gente tá parecendo meio vazia, né, tá parecendo que tá faltando alguma coisa, é porque tá faltando quadros, tá faltando objetos de decoração. Então, esses objetos são quem vestem a casa da gente, né, é como se fossem os acessórios de roupa, né? Isso. Os adornos como brindos, e aí vai longe. Eles adornam, né? Eles trazem personalidade. Esses quadros são como se fossem joias da nossa casa, né? Às vezes a gente tá com aquele look, né, mais básico. E aí, principalmente mulher, né, vai colocando cinto, vai colocando o colar, e aí vai virando outra coisa, né? Então, a casa da gente é assim também. Agora a gente tá falando, então, de arte. Quando a gente fala de arte, a gente fala de arquitetura, a gente, vocês estavam falando do brinco e tal, a moda também. Tá tudo no mesmo balaio? Tudo caminha junto? É, tudo caminha junto. A arte, ela, ao mesmo tempo que ela é extensa, ao mesmo tempo ela se junta, né, e aí fica tudo no mesmo balaio. A gente participou, né, de um evento, né, com o Rosenbaum. Foi bem integrado isso, a questão da arte. Foi incrível, né? Da moda também. Da moda e arquitetura. Andam sempre junto com a arquitetura. E é um universo gigante. A gente tá vendo algumas imagens aí, inclusive esse quadro incrível. Esse quadro é seu, Léo? Esse quadro é meu. Olha que lindo. Esse quadro eu expus lá na Casa Cor, em Curitiba. Que legal. Casa Cor Paraná, em 2021. Legal, além do Léo ser arquiteto, ele é um artista também que, entre Casa Cor, que já participou, teve outras mostras que ele já participou. Sim, a Casa Cor foi no ambiente da SEM Arquitetura, né, do Alessandro e do Ricardo, dois queridos. E na Mostra Maia, aqui em Londrina também. No ambiente da Helô Tonon, a arquiteto Helôisa Tonon. Conhece o Saldair. Conhece, muito bem essa figura aí. Né, dona Helôisa Tonon? Tô com saudade de você, aparece aqui. É uma grande amiga minha também. Nossa. É que a gente gosta pouco dela, né, Helena? A gente gosta pouco. Olha só, vendo na tela aí, a gente tá vendo uma obra de arte. Isso aí é um espatulado? O que que é isso, Léo? Sim, tem um pouquinho disso. Eu gosto muito da representação da figura humana, né? Percebi. Eu gosto muito de mexer com essa expressão humana, né? Então, meus quadros têm muito a ver com isso, né? Muito mais os desenhos figurativos humanos, a representação de um retrato. Então, tem uma assinatura, né, esse quadro, né? Então, quando tem uma assinatura, quando a gente tá colocando uma assinatura dentro de casa, a gente tá, ao mesmo tempo, valorizando a nossa casa, porque é um investimento, né, comprar um quadro. E esse daí que a gente tá vendo? Esses são pratos. São pratos. Além de quadros, né, já fiz alguns pratos testando, né, a pintura. Olha só, isso aí você faz com porcelana mesmo? Isso é porcelana mesmo, isso mesmo. E além dos quadros assim, tem essa opção também, que são dos pratos como decoração, e entre outros adornos que entram nessa parte de complemento na decoração. A gente tá vendo uns objetos vazados ali em cima, né? Que são... é madeira ou o que que é? Esse objeto aí, provavelmente, é uma madeira mais leve, né? Eles vão fazer esse balanço com o quadro, com aquela estátua que tá ali. E é gostoso, você vai compondo, né? Você vai harmonizando. E a casa, gente, ela é uma extensão nossa. Ela representa o que a gente pensa, o que a gente sente, ou pelo menos deveria, né? A gente gostaria de expressar isso. É, quando a gente vai colocar um quadro dentro da nossa casa, é um desafio, porque, ainda mais pra mim como arquiteto, eu tenho que colocar o quadro na casa do cliente. É, imagino. Então, eu tenho que pensar o quê? Que o cliente tem que gostar desse quadro, tem que ter a ver com ele, tem que ter a personalidade da casa, tem que bater com a personalidade... Tem que significar alguma coisa. Não é à toa, ah, vou colocar um quadro ali que eu achei bonito. Mas ele significa alguma coisa, né? A arte é isso, né? Porque a arte, a gente, até mesmo, quando eu fiz letras, a gente estudava arte na literatura. E Sartre falava da arte pela arte, a arte bela e a arte útil, engajada. E a gente pode vê-la nas suas obras. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa tela aqui que você trouxe, porque o que você usou isso daí? Ela é acrílico, óleo? O que que é? Esse aqui é aquarela. É aquarela? Não parece, mas é aquarela. E esse aqui é caneta marca, né, de Posca, né, que a gente chama, que é uma marca. E é isso, é aquarela. Isso aqui é uma folha. E, gente, ficou a coisa mais linda do mundo. Tem mais fotos pra gente mostrar aí? Legal que o Leal consegue também dar umas dicas nele como profissional que consegue agregar essa questão dos quadros na residência, como decoração. É, eu costumo dizer que o objetivo final de colocar quadros e objetos de decoração na residência é chegar à visita na sua casa e ela falar assim, olha, essa casa tá com a sua cara. É isso, entendeu? Quando chega nesse momento aí que valorizou a casa e tá com a cara de quem mora ali... Se a pessoa chegou a falar isso, é sinal que você conseguiu cumprir o seu objetivo. É sinal que você conseguiu. Coloca de novo esse que a gente viu agora que tá aqui na tela, porque eu achei tão linda essa obra. O que que é essa obra, Leal? Essa foi uma das primeiras que eu fiz. Nossa, mas... Três anos atrás. Mas tá incrível. E foi essa que foi pra Mai. Foi lá na Mostra Mai, né? No ambiente da... Qual técnica que você usou aí? Essa também é aquarela. Mas, gente, a sua aquarela não parece aquarela? É aquarela também. Mas não faço só aquarela. Eu faço também outros... Tinta óleo em tela também, né? Muito lindo, gente. Hoje a gente conheceu um pouquinho mais o trabalho do Léo Regatieri, que é artista plástico, é arquiteto. Você é aqui de Londrina. Eu sou de Londrina, isso. E quem trouxe foi o nosso embaixador, Reina Brandini, pra gente conhecer um pouquinho mais e a gente falar dessa questão da arte, que a arte é a expressão máxima do ser humano. A gente tava falando aqui com uma psicóloga esses dias da importância da gente se expressar. E como a arte, ela traz isso, né? Você consegue imprimir o que você pensa, o que você sente, o que você acredita, o que você deseja, o que você gosta ou o que você gostaria, não é verdade? Então, gente, a arte, ela não pode morrer. A gente não pode deixar a arte morrer. Se você tem crianças em casa que gostam de desenhar, que gostam de pintar, que gostam de cozinhar, porque cozinhar também é uma arte. Cabeleireiro é uma arte, maquiadores é uma arte, lidar com flores como a Lulombardi é uma arte. A gente tem que ter a arte na nossa vida, pra ter graça na nossa vida, não é? É isso mesmo. E a arquitetura é uma arte. É uma arte sempre, sempre. Né? Sempre. E o Léo tem outros assuntos também. Nós temos outras composições, a questão de telas, de quadros, de imagens, aí são assuntos para o próximo, quem sabe. Obrigada, Léo, foi um prazer recebê-lo. Reina Brandini, obrigada, tá bom? Beijo pra você.